A Dimensão Alternativa é uma das maiores lojas do Brasil e está sempre apoiando o nosso canal. Então entre no site deles e compre as cartas avulsas que você precisa por um ótimo preço. Também acompanhe no site as pré-vendas e futuros lançamentos. Você também encontra acessórios e produtos selados de Yu-Gi-Oh! e outros card games. Então entre no site dimensãoalternativa.com.br ou pegue o link na descrição deste vídeo. E boas compras! Salve, salve molecada! Tudo bom com vocês? Felipe Calma aqui. E vocês sabem, quando eu estou fora do meu setup é porque a caixa é gigantesca. E dessa vez eu queria começar agradecendo o pessoal da Dimensão Alternativa que mandou essa caixa gigante para a gente. Então eu vou trazer um unboxing bem legal para vocês e provavelmente uma série de vídeos do pessoal da Dimensão Alternativa bem legais também. Então acompanhe o canal aí nos próximos dias que vai ter bastante unboxing para vocês. Se você for novo aqui já sabe né? Deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha. Acompanhe o pessoal da Dimensão Alternativa nas redes sociais. Segue a loja deles, tá bom? Acompanhe sempre os preços, eles estão sempre com ótimos preços. Entrem lá, comprem, digam que vocês vieram do canal. Vocês dão um suporte muito grande e fazem com que eu consiga continuar trazendo os vídeos que vocês tanto gostam. Esses unboxing bem maneiros e tudo mais. Bom gente, então sem muita enrolação, vamos começar o nosso unboxing, vamos ver o que o pessoal da Dimensão mandou para a gente. Normalmente eles mandam sempre umas coisas bem legais né? Fomos beitados. Sem uma caixa aqui dentro. Meu Deus. Ok. Parte 1 foi. Vamos para a parte 2 agora. Bom gente, sobre a embalagem, acho que eu não preciso comentar muito né? Que nem vocês estão vendo aí. Muito bem embalado. Vamos ver o que tanto que eles mandaram. Já estou vendo uma Power of the Elements aqui para a gente. Bom gente, então é isso tá? Tamo de volta aqui ao nosso setup padrão. Mostrar tudo para vocês aqui mais detalhadamente. A gente pegou aqui a Poder dos Elementos né? Com o pessoal da Dimensão. Eles agradeci demais o pessoal da Dimensão. Algumas cartinhas que eu peguei também para mostrar para vocês. Algumas cartinhas que a gente vai usar nos nossos próximos decks aí. Então vocês vão ver bastante coisa nesse vídeo. E mandaram também a Duelistas Lendários Temporada 3. Essa coleção é muito legal. É a coleção do Mago Negro. Vem bastante coisa de Mago Negro. Reprinde de Soul Servant. De Magicians. De Dark Magicians né? A fusão também do Mago Negro. Tem bastante coisa interessante. Tem sangão ultra raro nessa coleção. Que vocês sabem que eu gosto bastante. Então vai ser uma coleção bem legal de abrir né? Ela vem os dadinhos também. Então vai ser demais. E aí tem também Power of the Elements. E os unboxing das cartinhas aqui. Que a gente vai fazer nesse vídeo. Então já deixa like. Já acompanha o pessoal da Dimensão. Tá bom? Vai estar aparecendo na tela. Vai estar na descrição também. Entrem no site deles. Compre com eles. Dão esse suporte né? Para a gente poder continuar trazendo esse tipo de vídeo. Que eu sei que vocês amam. Beleza? Bom, então vamos lá. Vamos começar hoje com as nossas cartinhas aqui. Vou mostrar tudo que eu peguei recentemente lá no site da Dimensão né? Para vocês. E bastante cartinha interessante que a gente vai usar nos nossos futuros decks. Bom gente, vamos começar aqui o nosso unboxing né? A gente recebeu de brinde uma escuta nação dogmática e secretária cópia. Três cartinhas aí interessantes que o pessoal da Dimensão mandou de brinde para a gente. Então agradeço pelos brindes. O pessoal da Dimensão sempre ajudando bastante a gente aí. Primeira cartinha que eu peguei para vocês gente. Sim, eu estou montando um deck de caribou. E aguardem o profile disso porque está insano. Eu juro. Faz uma defesa incrível. Com uma inguina misturada que vocês nem imaginam. E nem imaginam o tanto de carta no grave. O tanto de defesa mesmo que a gente consegue construir com esse deck. Então se preparem que vai vir um profile insano tá? Aguardem muito esse profile de caribou. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Logicamente ele não é puro tá? É quase puro ali. Mas tem uma inguina pequena que vai junto e deixa isso muito quebrado. Bom, primeira cartinha aqui. Caribá. O caribá eu peguei duas cópias. Ele é muito importante tá? Esse daqui é um dos que precisa de três. Eu já tenho um. Por isso que eu peguei duas cópias. É... Quando a gente card ou outro monstro caribou que você controla for destruído em batalha. Você pode invocar por invocância especial. Um monstro com 300 de ataque e 200 de defesa do seu deck. Exceto o caribá. Você só pode usar esse efeito uma vez por turno. Então o legal dele é que você consegue trazer os outros caribos pro campo. E principalmente os caribos que tem efeito no grave. Tem vários caribos que tem efeito no grave. Você consegue trazer tranquilamente. E o efeito secundário também é legal. Você consegue trazer o caribou abilon. Que fica bem grande. Mas a nossa versão a gente não usa tá bom? Então dá pra matar tranquilamente com os caribos. O segundo que a gente tem aqui é o caribê, né? Então tem o... Pra quem não conhece os novos, né? Tem o caribá, o caribê, o caribi e o caribu. Tá bom? Tem vários. Esse daqui é interessante também. Mas eu peguei mais pra completar. Esse daqui a gente vai usar um só. E eu já tenho ele, né? Mas é legal ter a segunda cópia também. Efeito rápido. Você pode descartar este card. E depois escolha o monstro caribou que você controla. Ele ganha 1.500 de ataque. Pode oferecer este card que você controla como atributo. E um de cada card caribou, né? Da sua mão ou campo. E adicione um caribandido do seu deck ou cemitério à sua mão. Depois, imediatamente... Depois que a gente tem feito resolver, você pode invocar por invocação normal um monstro demônio da sua mão. Então você consegue dar normais adicionais ali. Tem o caribê também. Quando este card ou outro monstro caribu que você controla for destruído em batalha, você pode adicionar uma magia armadilha do seu deck à sua mão que liste, né? Esse daqui a gente não vai usar, na verdade. Porque a gente não tá usando as magias. Vocês vão se surpreender bastante com o profile. Ele tá bem puro, assim. Tem muito caribu. Acho que tem um 27 caribu que a gente usa. Então tá bem legal também. E aqui a gente tem o caribu. Esse daqui é sensacional, tá? O caribu é sensacional. Ele é muito bom. Quando o monstro do oponente declarar um ataque, você pode descartar esse card e adicionar um monstro caribu do seu deck à sua mão. E ele estando no grave, você consegue reciclar, voltar ele com outros caribus e tal. Então é bom pelo descarte e é bom por adicionar caribu também. Então você consegue buscar todos os caribus que você quiser. Então esse daqui... Obrigadoramente, três. Fechou? Cariborne. Esse daqui é sensacional, gente. Ô, tudo com brilho, tá? Bem bonitas as cartas, hein? Os caribus tão bem bonitinhos. Eu gosto bastante da arte deles. No final da fase de batalha, você pode descartar esse card e depois escolha um monstro no cemitério que foi destruído em batalha e enviado pra lá nesse turno. E invoque por invocação especial. Quando o monstro do oponente declarar um ataque, você pode banir esse card do seu cemitério e depois escolha qualquer número de monstros caribu no seu cemitério e invoque-os por invocação especial. Isso é muito broken, tá? Isso daqui é muito broken. Você consegue trazer, não é uma vez por turno, você consegue trazer várias vezes por turno cinco caribus pro campo. Então isso é bem legal. Você fica banindo eles do grave, trazendo cinco. Então você consegue ir pra links muito fácil também. Então dá bastante acesso a tudo mais. A gente usa três, né? Obviamente, só que eu peguei dois aqui porque eu já tenho um também, então fechamos o nosso trio. Cara, isso daqui eu nunca tinha visto, juro mesmo, eu nunca tinha visto o Secret. Eu tava até curioso pra ver se não tava errado no site porque, cara, que carta mais linda. Eu não tinha conhecimento que tinha essa carta Secret. Ela é de Speed Duel, tá? E aí a versão de Speed Duel é o Secret. Maravilhosa. Esfera caribu. Essa daqui todo mundo conhece, eu acredito, né? Essa daqui é uma das primeiras aí, eu acho também, né? Acredito que seja uma das primeiras. Muito linda e muito boa também. Quando o monstro do oponente declarar um ataque, você pode enviar a de card da sua mão pro cemitério, coloca o monstro atacante em posição de defesa. Quando você invocar pra invocação ritual, você pode banir a de card do cemitério como um dos monstros necessários pra invocação ritual. Esse efeito de ritual, obviamente, a gente não vai usar. Mas eu já matei Dragun com isso daqui. Porque ele atacou, né? Três mil de ataque. Na verdade, ele tava com quatro mil de ataque. A gente veio ver dele, ele não dá alvo, ele não faz nada. O monstro atacante vira pra defesa. Dragun virou pra defesa no outro turno. Eu consegui tirar Dragun. Easy com o deck, tá? Então, vocês não tem noção pra onde isso daqui nos leva. Bom, a parte caríba que eu comprei da dimensão é isso, gente. Agora a gente vai pra partes da pote, tá bom? A gente tem um unboxing de pote aqui que a gente vai fazer. Mas eu já peguei algumas cartas aqui. Porque eu queria garantir, né? Pelo menos um pouco pra ver se a gente tirava. Então, torcer pra essas que eu não peguei o trio. A gente conseguir fechar o trio. Porque a gente vai usar bastante. Ó. Primeiro que eu peguei foi o Mestramático Circular. Essa carta é sensacional. Muito forte, né? Em Guiné. De monstro cyberso aí. Ajuda demais em qualquer deck possível que você consiga usar isso de cyberso. Você use porque é muito forte. É uma das melhores cartas que tem. O combo todo é muito forte. Você consegue passar com negação. Tirar carta da mão do oponente. Tirar spell do campo dele. Monstro do campo dele. Tudo isso no turno dele. Então, é muito forte, tá? E uma das coisas que dá acesso a todo esse combo é o Mestramático Circular, beleza? Você pode enviar um monstro Mestramático, exceto ele mesmo, né? Do deck pro cemitério. E invoque ele pra invocação especial. Então, pra cyberso, você conseguir trazer monstros pra invocação especial já é ótimo. E ainda mais jogar um plus pro seu cemitério. Se o monstro Mestramático for invocado pra invocação normal ou especial no seu campo enquanto você controlar este monstro. Efeito. Você pode adicionar uma magia armadilha Mestramático do seu deck à sua mão. Então, o efeito rápido dele tem uma busca ainda. Você consegue buscar as suas traps, que normalmente é o combo de você faz. Mas você também consegue buscar as suas spells, que você tem ótimas spells. Principalmente pro deck de Mestramático puro. Combina bastante, beleza? Então, peguei dois Mestramáticos Circular. Pro Xer Elements. Vocês sabem que eu quero muito montar esse deck. Que eu sou extremamente apaixonado desse deck. Há muito tempo, né? Desde que ele lançou, a gente tá testando builds. Montando versões diferentes. Então, eu peguei a Lagrimente Ara Xerém. Infelizmente, né? O nosso deck tá quase todo em inglês. Mas esse restante aqui vai ter que ser em português. Porque a gente já importou as nossas cartinhas, né? Então, não tem como importar de novo. Pelo menos não por agora. Quem sabe num futuro. Aí, a gente pegou duas cópias da Xerém. Essa daqui é muito forte. Ela é a que entra pra invocação especial. Descarta uma carta da sua mão. E ainda tomba 3. Ela é uma das mais fortes que tem. Esse efeito é absurdo. E quando ela cai no grave, né? Faz fusão. Então, duas cópias dela. Ela é super rara. Tomara que a gente tire uma terceira cópia dessa box da pote. Reino Heart também. Peguei duas cópias. A gente tirou uma do nosso unboxing da gringa lá. Graças a Deus, fechamos o trio dessa. Essa é muito importante pro deck. Muito forte também. Quando ela é normal ou special, você pode jogar pro seu cemitério, né? Dar uma fullage de um monstro de tira elementos. E isso é bem legal. Porque triga pra fazer fusão e tudo mais. E quando ela cai no cemitério, você pode dar special summon dela descartando, né? Tipo, ela entra pra invocação especial e aí você descarta uma carta de tira elementos da sua mão. Então, peguei duas também. Essa carta é bem carinha. Esse unboxing aqui que vocês estão vendo hoje é um unboxing que custou muito caro. Mas, pessoal, a dimensão ainda tá com preço bem legal. Então, eu consegui pegar tudo pra trazer pra vocês. Também temos a Kit Carlos, né? Essa daqui é a fusão menor. Ela é muito forte, muito boa. Quando ela entra, você pode adicionar pra sua mão ou enviar pro seu cemitério uma carta de tira elementos, tá? Você consegue ter acesso às suas traps, jogar os monstros pra entregar a fusão ou trazer o que entra pro special, o que entra pro normal. Então, é uma carta muito forte. E você pode dar Monster Reborn de uma carta do seu grave, estourando um monstro que você controla. E se ela for destruída ou enviada pro cemitério, você pode tombar cinco cartas do topo do seu deck, né? O que ajuda demais, acelera o deck. Então, incrível. Mais uma cartinha de tira elementos aqui que eu peguei pra vocês. Calei do Heart. Essa daqui é a fusão grande. Essa carta é maravilhosa. Três mil de ataque, né? Três mil de defesa. Não pode ser usado como matéria de fusão. Se este card for invocado por invocação especial ou se o monstro Aqua for enviado pro cemitério por um efeito de card enquanto este card estiver no campo, você escolhe um card que seu oponente controla e embaralha ele no deck. Se este card for enviado pro cemitério por um efeito de card, você pode invocar este card por invocação especial. E se isso acontecer, envia um card e tira elementos do seu deck pro cemitério. Então, tem o combinho da trap lá que eu já mostrei pra vocês que é muito legal, que você ativa a trap, manda ele pro cemitério, nega alguma coisa do seu oponente pelo efeito da trap. O efeito dele no cemitério, como ele foi enviado, ele volta, envia uma carta e ainda embaralha uma carta do seu oponente. Então, insano, né gente? Isso daqui é muito forte, vale muito a pena. E também, pra finalizar, obviamente, gastei um rim, mas comprei dois campos pra gente. Tomara que a gente consiga tirar um terceiro campo aqui nessa box. Seria insano, mas peguei dois campos pra gente, né? Planeta Primordial, Perle Reino. Essa carta é muito cara, mas ela é muito boa, vale muito a pena ter no deck. Quando este card for ativado, você pode adicionar um monstro e tier elementos ou um Vista Air Force do seu deck à sua mão. Monstros de fusão e monstros e tier elementos que você controla ganham 500 de ataque. Então, isso dá ataque até pra uma winda que tiver no campo e tudo mais. Então, uma winda vai ficar com 2.700 de ataque. É difícil de ganhar na batalha com um Special Summon só de um monstro, né? De 2.700 de ataque. Se uma mais monstros e tier elementos que você controla no seu cemitério forem embaralhados no deck ou deck adicional, exceto durante a etapa de dano, você pode escolher um card no campo e destrua. Então, tem 3 efeitos muito bons. Então, agradecer demais o pessoal da Dimensão e a Alternativa, sempre ajudando a gente. Eles mandaram aqui um Field Center muito maneiro também. Não sei se dá pra vocês verem, mas ele é bem grossinho aqui assim, bem resistente. Então, muito maneiro. Personalizado, né? Da Dimensão, com o logo, tudo aqui. Muito maneiro. Parabéns aí ao pessoal da Dimensão. Bom, gente. Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peguei várias cartinhas aí. Foi um unboxing bem maneiro, um unboxing bem brilhante, que nem eu sei que vocês gostam bastante, tá? A gente tem ainda uma pote pra abrir e a coleção do Elis das Lendárias. Então, aguardem os próximos vídeos, assistam os próximos vídeos, que eu acho que vai estar insano, acho que vocês vão gostar bastante. Não se esqueçam, tá? De deixar like aí no vídeo, se inscrever no canal. Dá essa moral pra gente, passa lá no site da Dimensão, compra com eles, digam o que vocês vieram do canal, tá bom? Dá todo o suporte que vocês conseguem, sempre é muito útil aqui pro canal, né? Todo o comentário que vocês fazem, tudo ajuda demais. Então, muito obrigado, né? Cada vez mais eles confiam na gente pra poder mandar e trazer mais conteúdos diferentes pra você. Então, muito obrigado pelo apoio de todos. Deixa comentário aí, segue a gente lá no Twitch, dá uma olhada na nossa MyP também. Tamo junto, até o próximo vídeo. Um grande abraço, é nóis. E eu fui! Um grande abraço, é nóis.